Ah, fala sério Zé, obrigado pelo presente meu. Cara, não acredito que o meu canal tenha uma camiseta, fala sério. Valeu Zé. Começou o Cape Epic, provavelmente nós teremos algumas aparições daquele serzinho ali atrás, chamado Peteco. Antes de falar do Cape Epic, eu preciso falar de algumas coisas do terreno Adriático e Paris Nice. Eu estou com medo de confundir, de começar a falar que o Egan Bernal ganhou o prólogo do Cape Epic e que o Nino Schulte está em segundo no Paris Nice. Enfim, mas vamos lá. Paris Nice, o Egan Bernal ganhou a competição, acabou hoje, overall, com o Nário Quintana em segundo e o Kiatkovski em terceiro. Egan Bernal, eu acho que dos dois primeiros anos dentro da Sky, deve ser super difícil, né? Porque o ritmo, o entrosamento e etc. Eu fiquei surpreso na volta, no Tour de Colômbia, Tour de Colômbia, né? Quando ele, no sprint intermediário, por um pontuação, ele deu uma bronca no outro ciclista da Sky. E naquele momento eu falei assim, hum, ele já está se sentindo seguro, ele já está sabendo ser líder, impor a vontade dele. E isso, no ciclismo de estrada, é uma coisa que geralmente as pessoas não falam nada, mas geralmente você ser o líder é ter a responsabilidade, né? Agora, depende da prova, são cinco, seis, sete caras atrás de você que esperam que você faça alguma coisa. E parece que o Egan Bernal atingiu esse status agora. Ele está, meu, muito forte. Vamos ver o que vai acontecer. Em relação ao Tirreno Adriático. Primeiro, na quarta etapa, foi uma vitória do Lutsenko incrível, porque o Lutsenko estava um pouco escapado. Atrás estavam o Funkson também da Astana, o Lutsenko é da Astana, o Adam Yates e o Primoz Roglic. Lutsenko ali na frente, o cara cai. Vai lá para o barranco, volta para a bicicleta. Tenta tirar o tempo, cai de novo numa curva. Ah, dá até aflição, o cara vai com a mão, assim. Eu não sei como tem pessoas que andam de speed ou qualquer outra bike sem luva. Ele cai pela segunda vez, na segunda vez que ele cai, os três, o trio encosta nele e mesmo assim o cara consegue ganhar a etapa. Ele ficou super emocionado com a vitória, não é para menos, né? Na quinta etapa, nós tivemos a vitória do Funkson, da Astana, que era que estava no trio, enquanto o Lutsenko estava lá na frente na quarta etapa. Daí na quinta etapa ele fez a diferença, ele saiu para a vitória. Teve um momento muito bacana, onde o Adam Yates sai, o Primoz Roglic é o único que consegue acompanhar. Tinha outros caras, a La Filipe, etc. Mas ali, num circuito mais montanhoso, o Adam Yates fez a diferença com o Primoz Roglic. O Primoz Roglic conseguiu se manter na roda do Adam Yates, mas no final, o Adam Yates e o Simon, os irmãos, eles têm uma característica. Parece que eles estão no limite e daí, na hora que precisa, eles têm um gás a mais. E foi isso que ele fez, mesmo o Primoz Roglic sendo muito forte, não deu para o Primoz Roglic. Eu acho que é isso, né? Eu espero não ter confundido nada em relação a essas competições. E o Adam Yates, ele continua como líder no Tirreno Adriático. Ele abriu um tempinho do Primoz Roglic, que está em segundo. Cape Epic, que é o seguinte, existem, tem vários brasileiros competindo, eu acho que mais 25, 26 brasileiros. As mulheres não apareceram muito, eu acho que tem uma mulher competindo. Não é falta de respeito, não é falta de interesse, mas assim, eu gosto muito do lado estratégico do negócio, da competição. Para a nossa sorte, nós temos o Avancini ali na ponta, né? Então, eu gosto de fazer esses vídeos cooperativos. Por favor, todo mundo que quiser incluir os resultados, a colocação dos brasileiros. O Abraão Azevedo competindo com o Bart, que é muito incrível, né? O Bart, se eu não me engano, ele foi o primeiro medalhista olímpico de mountain bike. E ter o Abraão Azevedo, eles, inclusive, na categoria Grand Master, eles ganharam o prólogo, tá? Então, não é falta de interesse, mas eu vou concentrar os meus comentários na competição overall ali, masculino e feminino, certo? Só para o pessoal não puxar a minha orelha, ah, se a gente não está falando, e sintam-se à vontade em colocar os resultados. O Cape Epic tem uma das melhores coberturas de prova de maratona, mas mesmo assim, no mountain bike, às vezes, a gente não consegue saber exatamente o que aconteceu. Por que um cara ganhou? Por que um cara perdeu? Que horas que atacou? Então, ficou uma coisa meio subjetiva, né? No prólogo, nós tivemos o Nino e o Lars em primeiro, o Henrique Avancini e o Filmic em segundo, e em terceiro, Gutierrez e o da República Tcheca, o Sink. Esses são os três primeiros colocados. Antes de falar do lance da estratégia, o resultado das mulheres. A Anika e a Van der Breggen em primeiro, a Ariane Luthiel e a Maya em segundo, e a Candice Liu e a Adelaide Mara em terceiro. Esse é o cenário do prólogo. Os três primeiros masculinos, os três primeiros femininos. A minha curiosidade em relação à estratégia é o seguinte, o interesse de ficar com a camisa amarela ou a laranja das mulheres, ou o interesse de jogar essa responsabilidade para outra pessoa ou não, o que eu quero dizer com essa história toda é, entre toda a repercussão que existe entre usar a camisa de líder e a pressão que existe a camisa de líder, nem todos os atletas se sentem confortáveis em ficar vestindo aquela camisa todo dia, com pressão todo dia. Tem cara que prefere, ok, toma a camisa, vou ficar aqui tentando me poupar e vou tentar fazer um movimento definitivo para tentar ganhar. Agora tem vários complicadores as provas de mountain bike, porque diferente da estrada, que você tem assistência, você tem um carro atrás, você pode trocar de bicicleta, tem toda essa dinâmica. No mountain bike o cara tem que cuidar do equipamento, um problema mecânico que o cara perca 4, 5 minutos, não necessariamente quer dizer que ele vai perder aquilo, porque o cara que passou pode também ter problema mecânico. Então mesmo se você tiver, se tiver algo acontecendo de errado, você tem que continuar focado em fazer força até passar a linha de chegada, porque você nunca sabe o que vai acontecer até a linha de chegada. Eu diria que psicologicamente os caras do mountain bike no Cape Epic, eles tem que estar muito mais bem preparados do que os caras de estrada, porque os caras de estrada eles recebem muito mais informações e eles tem muito mais assistência. Então a minha maior curiosidade é como que vai ser o comportamento dos caras em relação a querer ficar com a camisa, ou quem vai defender qual é a responsabilidade ou não de se manter com a camisa, ou de querer ter a camisa. Por exemplo, o filmic e o avancine. Será que é interessante só marcar os dois, ou é interessante na etapa de amanhã, por exemplo, fazer o máximo que eles puderem atacar, ganhar a camisa, e daí o Nino passa a marcar eles. Enfim, minha curiosidade, sintam-se à vontade em fazer os comentários de vocês, e é isso. Tchau. Ah, fiz a prova com o Rogerinho hoje, estou morto, estou acabado. Talvez eu coloque o vídeo da competição amanhã. Rogerinho, foi top fazer a provinha, hein? Revezamento, pá, tchau. Bons treinos. Bora, Samuca, está acabando! Tchau.